Olá, seu modelo estrutural está errado, parte 2. Bom, vamos imaginar, primeira coisa então, que você calculou uma obra. Beleza, você calculou uma obra, você pediu nessa obra que tivesse um FCK de 25, tá? Vou pensar numa obra mais simples que tem dois pilares e uma viga, tá? E uma carga nessa viga, né? É uma viga de 4 metros, altura de 3 metros, certo? Uma carga de 2 toneladas de força por metro. Só isso, tá? Só isso aí. Bom, você falou para o cliente, eu quero um FCK de 25 nesses dois pilares e nessa viga, certo? E o cliente foi lá, ligou para o concreteiro, pediu um FCK de 25, certo? Bom, você na hora de projetar, considerou um FCK de 25, certo? Cálculo esforços, vamos dar uma olhada. Pelo seu cálculo, você precisa, você tem um momento de fator máximo de 3,452 toneladas de força metro, certo? Então, eu vou anotar aqui, ó, M positivo máximo é igual a 3,452 toneladas de força metro. Beleza, então, você calculou, considerou isso. Isso é o quê? O que é exatamente esse FCK de 25? Bom, o FCK de 25 significa que 95% das vezes, com 28 dias de cura, o concreto vai atingir essa resistência, certo? Então, a gente tem já essa regra, né? Agora, 28 dias, né? Mas o concreto, ele aumenta até chegar nos 28 dias e para? Não, ele continua tendo uma resistência, né? Se, por algum motivo, eu pegar uma FCK 20 e eu esperar 10 anos com a laje curando, ela vai chegar nos 25, tá? Porque a longo prazo, a gente consegue mais 25% de resistência, certo? Agora, a primeira coisa, então, se a gente for começar, bom, eu calculei um concreto com a FCK 25, daqui a 10 anos, ele vai ter FCK 30. Quando ele tiver FCK 30, a distribuição vai ser igual? Vamos dar uma olhada. Então, vamos escrever agora. Vamos imaginar que, beleza, eu calculei isso aqui para 20 dias com 25, mas daqui a 10 anos, quando ele chegar no FCK de 30, qual vai ser o esforço? Vamos, cálculo, esforços, aumentou para 3,462, certo? Então, a gente tinha 3,452, foi para 3,462, então, 3,462 dividido por 3,452, ok? É uma diferença de, menos 1 aqui vezes 100, certo? É uma diferença de 0,28%, então, menos que 1%, ó, é praticamente nada. Beleza, mas você tem que entender que isso aí é uma simplificação de cálculo, tá? Porque a gente está atento a essa diferença. Tá, mas o coeficiente de segurança é 40%, sem problemas. Mas você tem uma diferença aí de quase 0,3%, que ocorre só por causa disso, certo? Agora, outra coisa. Vamos imaginar que você pediu FCK 25 e aí você recebe uma ligação da concreteira. Ó, testamos seu concreto aí com 25 dias, chegou a 50 MPa. Então, ficou um concreto muito forte, né? Então, beleza, né? 50 MPa, eu estava pensando em 25, muito melhor agora que eu tenho 50 MPa. O princípio sim, né? Mas vamos olhar os esforços. Calculo esforços, o momento aumentou para 3,497. A gente estava com 3,452. Então, 3,452 dividido por 3,497 dividido por 3,452, certo? Menos 1 vezes 100, 1,3% de diferença. Então, tem uma diferença no momento do fator. Ah, mas é menos que 1%, agora é mais que 1%, agora é 1,3%. Ah, mas é uma diferença pequena ainda, não vai gerar problemas. Realmente não vai gerar problemas, mas você tem que entender, porque você tem um coeficiente de segurança maior que isso, né? Você não vai trabalhar com o coeficiente de segurança de 1,3%, mas você tem que entender que a simplificação que você utilizou, imaginando que no seu cálculo de FCK25, o seu concreto vai ter um FCK25? Não é verdade, tá? Para começar a história, o seu concreto. Imaginando que dá na mosca, beleza? Com 28 dias, deu 25,000. Beleza. Com 56 dias, não vai ser mais 25, tá? Com 90 dias, não vai ser mais 25. Com 1 ano, não vai ser mais 25. Daqui a 10 anos, não vai ser mais 25. Então, a gente tem essas diferenças, tá? E é por isso que o coeficiente de segurança acaba sendo necessário. Além disso, bom, agora no momento do fator, com 50 MPa, é 2,523. Tá? Então, o meu M negativo máximo, certo? É 2,523, beleza? Mas, eu estou descrevendo isso aqui com FCK de 50. E se eu tivesse um FCK de 20, seria o mesmo? Vamos olhar. Provavelmente, não seria, certo? Então, com FCK de 20, eu teria 2,579. Então, novamente, uma diferença, certo? 2,579 dividido por 2,523, certo? Menos 1 vezes 100, 2,2% de diferença. Então, essa diferença existe, certo? A obra tem diferenças baseadas no FCK que atinge, certo? E, além disso, pode acontecer também outra coisa. Bom, isso aqui, vamos imaginar, voltando para a FCK de 25, Então, voltando para a FCK de 25, ok, beleza? Então, você falou para o seu pedreiro, né? Eu quero que você faça uma peça, né? Então, eu quero que você faça uma peça aqui, um pilar de 15 por 40, certo? Quando ele vai montar a forma, ele não mede a forma no décimo de milímetro, né? Ele é um pedreiro, ele não é um cientista da NASA, ele não vai se importar com décimo de milímetro, não vai se importar com milímetro. Se o pilar, por algum motivo, ficar 15,2, mas a caixaria está perfeita, ele vai deixar 15,2, tá? Então, novamente, cálculo, esforços, 2,568 agora o máximo, tá? Então, agora o máximo está em 2,568, já mudou, certo? 2,568 negativo máximo. Porém, o pedreiro vai lá, faz uma caixaria, certo? E ao invés de fazer um pilar com 15, ele acaba deixando o pilar um pouquinho maior, porque o pilar ficou com 15,5, tá? É uma diferença aceitável na obra, perfeitamente aceitável um pilar ficar meio centímetro maior, né? Não vai morrer ninguém por causa disso. Mas, aquele pilar que era para ficar com 15, ficando com 15,5, cálculo, esforços, o momento foi para 2,596. A gente estava, antes, em 2,568. Então, 2,596 dividido por 2,568, menos 1 vezes 100, 1% de diferença novamente. Então, a gente vê que esses erros pequenos acabam ocorrendo, porque o nosso modelo não é perfeito, certo? Beleza, e se fosse no outro sentido, seria pior ainda, né? Se tivesse o pilar com 15 certinho, mas ele tivesse ficado com 41 ao invés de 40, os esforços seriam novamente diferentes. Então, se eu tivesse o pilar com 41, o momento chegaria a 2,629, né? A gente estava pensando 2,568, então 2,629 dividido por 2,568, a gente teria o quê? A gente teria 1,02 menos 1 vezes 100, então a gente teria 2,3% de diferença. A gente acumula isso com mais 1% da diferença do FCK, a gente acumula isso com várias outras diferenças, né? Inclusive, pode acontecer, por exemplo, do pedreiro concretar, ou se for uma obra grande, pode acontecer, tem que concretar os pilares em um dia e a viga junto com a laje em outro, né? Se tiver, digamos, 14 dias de diferença, pode dar uma diferença no FCK, porque também pode ter uma diferença, né? Atualmente, eu estou com 2,629, mas se eu tenho um FCK um pouco maior, então os pilares ficarem com um FCK maior, então se os pilares ficarem com um FCK de 35, certo? A gente tinha 2,629, calculando aqui novamente, a gente chega a 2,782, certo? Lembrando que o cálculo original era para ficar com 2,568, então 2,782 dividido por 2,568 menos 1 vezes 100, 8% de diferença, tá? Então, se os pedreiros concretaram, ou foi concretado os pilares em um dia e a laje em outro, e os pilares foram concretados com um concreto mais forte do que eu pensava, vai mudar os esforços, tá? Então, é por isso que a gente tem um coeficiente de segurança, porque o nosso modelo está errado, porque vai ter diferença, certo? Outra coisa que também pode acontecer, tá? Bom, vamos olhar essa fórmula, tá? Espera aí, isso aqui é a fórmula da gravidade, o que isso tem a ver com engenharia? Bom, quando nós calculamos a estrutura, nós pensamos, bom, a gravidade é de 9,8066 metros por segundo quadrado, beleza? Porém, ela é isso mesmo? Tenho certeza? Porque na prática não é bem assim, tá? A primeira coisa, a gente tem uma diferença, que é o quê? Bom, a fórmula da gravidade é a constante gravitacional multiplicada pela massa dos dois objetos dividido pela distância ao quadrado, tá? Quando você constrói um prédio na costa, você tem uma distância do centro da Terra até o prédio, certo? Se você constrói um prédio a 500 metros de altura, aumenta a distância, certo? Você, quando calcula um prédio na costa e quando calcula um prédio a 500 metros de altura, muda a velocidade da gravidade? Nenhum software faz isso, tá? Isso aqui é uma... Mas existe diferença, tá? Existe uma diferença na velocidade da gravidade, desculpa, aceleração da gravidade, dependendo da altura que está na sua estrutura, tá? Então, ah, é a mesma coisa. Não, não é. Tem diferenças. Ah, mas é uma diferença pequena. Beleza, é uma diferença pequena. Mas eu vi aqui que diferença pequena pode ser questão de 8%, certo? Então, tem uma diferença, certo? Tem uma diferença que nenhum software usa, mas que a gente tem que lembrar. Existe a diferença, eu estou calculando um modelo, meu modelo pode estar errado, por isso que eu tenho coeficiente de segurança, porque meu modelo está errado. Ele tem uma imprecisão, tá? Tecnicamente, eu não diria que está errado mesmo, né? Porque, tecnicamente, ele não está... A gente tem coeficiente de segurança justamente para isso, né? Porque a gente tem que acertar próximo, certo? Porque se eu falar, ah, a distância de São Paulo até Rio de Janeiro é 400 quilômetros, eu vou no mapa e vejo que é 430, foi um erro de menos de 10%. Dependendo da questão, né? Um erro de menos de 10% não é um erro, certo? Então, a gente tem essa questão aqui. Bom, se eu faço uma estimativa, você chega a um valor muito próximo, na verdade, não é um erro, né? Na engenharia, dependendo do caso aí, diferenças pequenas são aceitáveis. Em fundações, 30% é aceitável, tá? Em estruturas mais precisas, ainda assim, 5% é uma precisão muito grande, certo? Então, existem diferenças no modelo teórico utilizado, tá? Comparado à realidade, tá? Tecnicamente, a gente faz isso, né? Mas se eu calculei um prédio que vai ficar em uma cidade com obstáculos médios de 10 metros na costa, ou calculei um prédio que vai ficar em um solo com uma resistência equivalente em uma cidade que vai ter 10 metros de obstáculo em volta, também prédios com 10 metros em volta. Tecnicamente, o cálculo, pela norma, é todo igual. Mas, na prática, existe uma redução de velocidade de aceleração gravitacional no prédio que vai ficar a 500 metros de altura em relação ao prédio que vai ficar a 0 metro. Essa diferença, por ser pequena, a gente não considera. Então, a gente simplifica o cálculo. A gente simplifica o cálculo no computador, a gente simplifica o cálculo quando a gente calcula o manual. Ela não é uma coisa que o computador considera, não. A gente sempre simplifica esse cálculo, tá? Porque, senão, seria extremamente complexo. Terei que saber a altitude de cada caso que você vai calcular. Muito complicado isso, né? Porque, ah, mas o cliente resolveu aterrar o metro. Mudou, tá? Daí, realmente, aí fica muito difícil dimensionar a estrutura se o cliente resolveu aterrar 10 centímetros. Ou, cheguei na obra, o pedreiro fez um aterro 5 centímetros maior, mudou todo o cálculo. Não tem como, né? Essas diferenças, por serem muito pequenas, a gente ignora. E tem outras questões que também mudam. Por exemplo, quando a gente constrói um prédio de 4 andares, tá? Um prédio pequeno. Por exemplo, eu vou pensar num prédio de 20 andares, esse efeito vai ser muito maior. Mas eu vou pensar agora num prédio pequeno, 4 andares, certo? Bom, eu dei aqui agora um prédio de 4 andares, certo? Eu tenho o quê? Bom, eu tenho todos os pilares iguais, né? 15 por 41, mesmo que a gente tinha antes, Posso até mudar eles para 15 por 40, mas é a mesma coisa, tá? Essa é uma questão de projeto, eu posso até mudar de uns para 20 por 40, mas aqui não vai importar, eu vou funcionar da mesma maneira, tá? Ou vai ter um comportamento similar. Bom, cálculo esforços, eu vejo que no último andar, eu tenho um momento positivo de 2.826, certo? Ou melhor ainda, no penúltimo andar, eu tenho um momento positivo de 2.277, certo? Então, esse é um momento positivo nessa viga, certo? Mas e se no momento de desforma da viga, eu ainda não concretei o último andar? Dá diferença? Sim, dá. Então, eu tenho 2.277, mas se eu não tivesse o último andar, certo? O meu momento trator seria de 2.839. Então, 2.839 dividido por 2.277 menos 1 vezes 100, 24,6% de diferença. Então, agora a gente está falando de diferença bem considerável, tá? Mas beleza, voltando para o caso aí que não tenha, a gente concretou os quatro andares, certo? Bom, a gente concretou isso aqui e pensou, tudo tem FCK 25, mas será que tem? Porque, novamente, como eu falei, o concreto não para com 28 dias de curar e ganhar um pouquinho de resistência. é uma falsidade pequena, né? Como eu falei, vai demorar anos para ganhar 5 MPa a mais, mas vai ganhar, certo? Então, se eu tenho, digamos, se eu for pensar aqui agora, esse prédio aqui, tá? Eu tenho 2,826 de momento trator aqui no último andar, certo? Bom, se eu mudar o FCK dos dois primeiros andares, digamos, para 30, a gente tinha 2,826, não vai ser a mesma coisa. Certo? O cálculo esforço aqui agora, a gente vai ficar com 2,824. Ok, uma diferença mínima é 0,002, mas existe, tá? Então, qualquer mudança na sua estrutura é em precisão, tá? E essa é em precisão e você não tem, tá? Por quê? Porque você faz estimativas no cálculo, tá? Você faz simplificações, certo? Como eu falei antes, não adianta, essa diferença vai existir, essa diferença é absorvida pelo coeficiente de segurança, que é obrigatório, é obrigatório por norma considerar ele, tá? Não é uma, ah, eu acho que dá para considerar, não, você tem que considerar ele, tá? E ele vai dar mudanças na sua estrutura, beleza?